Ele ganhou uma Butterfly Emerald, abrindo uma caixa e vai dar entrada na casa dele. Tem filho pequeno, esposa, mora de aluguel. Uma caixa mudou a vida dele por completo. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Tudo na paz? Nossa, velho, tô em choque. É mais que eu consegui falar com você ainda. Na hora que você viu, você já sabia o valor de uma dessas ou não? Na hora sim, não. Mas na hora que eu ganhei, eu já fui pesquisar, entendeu? Mas na hora eu já falei assim, ah, pelo menos uns 5 mil eu garanti. Uns 5 mil reais, né? Uns 5 mil reais. Foi um amigo meu que salvou o clipe, entendeu? Porque eu tava sem reação na hora que eu ganhei. Então eu não consegui salvar. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Você tava no meio do game jogando com esses 5 miliantes aí no Discord. Não, na verdade, o que gravou tava no meio da partida. A gente tava esperando ele terminar a partida dele pra gente jogar, entendeu? Entendi. Juntou a galera pra jogar, tinha um terminando e você falou, ah, foda-se, tá demorando pra caralho, vou abrir uma caixa aqui. É que eu dropei no mata-mata, que eu tava aquecendo a mira, né? Ah, nem fodeu. Enquanto o seu amigo tava jogando, tu tava no mata-mata, ganhou a caixa e falou, ah, vou abrir. E você tem esse costume de abrir todas as caixas que vêm ou não? Na verdade, essa conta era do meu irmão. Eu não tinha computador, eu jogava na conta dele. Aí ficou parada a conta porque ele não jogava. Aí ele me chamou uma vez pra jogar, ele dropou uma cutre. De primeira. Ele nunca tinha abrido caixa e ele dropou uma cutre. Aí acho que era R$2,800 a faca, não lembro. Fui levar minha mulher pra fazer uma tatuagem, passei na minha mãe, o comprador do meu irmão tava ligado e falei, ah, vou chamar o Mac, vou jogar um pouquinho aqui. Essa conta era chitada, pô. Então, aí veio em seguida. Uma cutre e agora veio essa Butterfly. Que isso? É a conta do Gaben, é? Seu irmão é o Gaben? Nossa, mas eu tô em choque. Coloca de novo, vai, coloca de novo pra nós ver de novo. Vai, 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 vai. Ah, mas deixa o like também aí, humilde. E aí, agora ficou bom. Mancada, né? Não, aí é de mancada demais. Não, mas tá ótimo. Tem uma galera que assiste os vídeos e não é inscrito no canal. Galera, esquece. Inclusive, se inscreve aí, humilde. Ai, velho, que da hora, hein, mano. Não, eu tô mais feliz em ter conseguido falar com você. Nossa, eu tava dormindo, eu acordei e falei, vamos ver se alguém me mandou mensagem. Mano do céu. Olha isso, gajo. 0.032. Você já sabe o preço dessa faca? Ah, eu dei uma olhada meio por cima. Uns revendedores é entre 70, 80, não sei. Isso aí é o povo querendo te passar o golpe, my friend. Essa faca vale 86 mil reais no pique. Ó, 85 mil reais. A gente tá falando de um item que, se fosse vendido na Steam, seria um item de 115 mil reais. 115 mil reais. A sua faca vale 85 mil reais. Ah, Saulo, quanto que você acha justo eu repassar essa faca? Porque você vai ter interesse em vender ela assim que acabar o trade lock? Com certeza. Com certeza. Vai mudar a minha vida. É, então. 85 mil reais, mano, coloca aí estourando no máximo 6% abaixo, já tá legal. 80 conto, velho. 80 conto, 70... Tipo assim, pra vender assim, porra, eu quero vender rápido. 70, menos de 75 mil você não vende nem fudendo, irmão. E aí já é muito. Pra você ter uma noção, eu comprei uma recentemente, eu paguei 72 mil no Pix e mandei uma luva de... Uma faca de 15 mil ainda, ou seja, eu paguei 87. Nossa. É, se você precisar de ajuda pra vender, eu me disponibilizo pra te ajudar, viu? Porque, porra, eu sei como é esse mundo da galera tentando passar-lhe os golpes. E aí eu tenho alguns contatos que eu tenho certeza que compraria essa faca de você tranquilamente. Beleza, vai me ajudar bastante. Então, pra ela, você, Saulão. Ai, meu Deus. Eu vou ficar com duas Butterfly, é, mano? Mas eu posso fazer meio que um tipo de intermédio com ele, se ele não estiver se sentindo seguro com... Vendendo pra outra pessoa, eu posso pegar dele e já repassar pra outra pessoa, tá ligado? Eu compro dele e repasso pra outra pessoa, faz o meio termo, tá ligado? Legal. Ele me ajudaria bastante, velho. Porque, nossa, assim, realmente, eu privei a conta, tá tudo privado. A conta que eu mando mensagem pros outros, eu, tipo assim, é outra conta. Porque, nossa, eu tô com muito medo, velho. Porque isso aqui é uma coisa que vai mudar a minha vida. Se eu levar um golpe nisso aqui, eu me triste demais, velho. É, então... É, inclusive, esse é um dos pontos da questão da... Tipo assim, às vezes você até prefere passar por um valor menor do que por uma... Tipo assim, sei lá, chega um cara e fala... Pô, eu te pago R$85 mil nessa Butterfly, irmão. Que é o preço dela no Buff. Só que se não for um cara de confiança, tu fica meio assim, né? Tipo, caralho. E se esse maluco me meteria o golpe? Então é preferível você vender por um valor menor, realmente, pra não ser lesado, né? Pra você não perder 100%. E o que você vai fazer com a grana dessa faca? Ah, comprar uma casa, né? Dar entrada numa casa, né? Vai dar entrada numa casa? Que good, velho. Tem um filho pequeno pra criar, tem que pensar no futuro agora. Que legal, mano. Que legal. Eu vi aí que acaba o trade lock dela no dia 22. Então no dia 22 você... Você brota aí na live. Inclusive, Reune, você tá aí? Salvo o nome dele aí, Corpedo. Aí você já chega, manda uma mensagem pro Reune. Eu vou mandar mensagem pra algum. Você recebe via cripto também ou prefere Pix? Acho que eu prefiro Pix. Que tem agora um novo cara que eu conheci, um sueco. Ele paga via cripto. Ele paga bem também. Mas aí eu vou oferecer essa sua faca pra outras pessoas de confiança. BR mesmo. Beleza. Uma que demonstrou interesse, que um amigo meu conseguiu contato, mas eu não sei quanto que ele ofertou, foi o Luguin. Luguin? Luguin é legal também. Luguin é de confiança. Só tem que ver se é o Luguin mesmo, entendeu? Porque esses caras... Não, mas foi pelo Instagram dele. Ele tava verificado e tal. O Instagram verificado, com bastante seguidor, tudo lindo. Mas aí, no caso, foi um amigo meu que tava conversando com ele. Então eu não tenho contato com ele, entendeu? Se for alguém desconhecido, fala pra pessoa. Pô, eu te vendo via intermédio do Saulo, por exemplo. Tá ligado? Porque aí, como que é assim, o cara te faz... Você manda a Butterfly pra mim, o cara te faz o Pix, e aí, depois de uma semana, eu mando a Butterfly pro cara. É uma forma safe. Que você sabe que eu não vou roubar ninguém. Eu vou, tal, tal, tal. E no pior das hipóteses, se o cara não te fizer o Pix, a Butterfly tá em segurança. Então tem como... Tipo assim, se você não quiser vender pra um lojista direto, você fala assim, pô, irmão, a única coisa que eu confio aí é te fazer dessa forma. Mas tem algum... Alguém foi me passar um WhatsApp, sei lá, um moderador, alguma coisa? Se você passar algum número do... Reunizada no WhatsApp, você fala com ele direto. Aí, quando acabar o trade lock dela, você chama o Reune aí, eu vou te ajudar nessa venda aí, irmão. Porque é uma parada que, porra, você não pode ser roubado, tá ligado? É isso, deixa o inventário privado. Tudo... Olha isso. Eu tenho outra conta. E ela tá bonita, você acha? Pra caralho, é Butterfly Float não muda muita coisa. E ela não tem chance de vir desgastada, nada? Ela tem como vir Minimal Air e Factory New. Butterfly é uma faca que, independente do float, se vier Factory New, ela vai vir igual. Todas as Factory New é igual. Óbvio que tem aquela questão do float menor, valeu um pouco mais, mas nas Butterfly o desgaste é muito menos aparente. A minha, por exemplo, é uma 0.008. Ela tem um simbólico overpay, mas não é lá aquelas coisas. Inclusive, eu vou mostrar aqui no buff qual o preço da sua faca no momento. Num float 0.03. Inclusive, outra coisa, até mesmo pra você achar o preço dessa faca e tal, ficar pesquisando na internet, cuidado com links maliciosos, tá? Certo. É, 85 mil, quase 86 mil na 0.03, ó. Quase 86 mil reais, mano. No Pix, pô, se a gente for pensar no valor skin, né, que seria tipo, dropei uma faca, vou olhar aqui na Steam quanto ela vale. Pô, ia ser 86 mil mais 35%. Irmão, ia aparecer na sua tela 116 mil e 100 reais. Se tivesse como tirar esse salto da Steam, nossa, que beleza. É, então. Pô, velho, na moral, parabéns demais. Vai mudar a vida dele? Já mudou, né? Já mudou. Obrigado, viu, pela... Não, tamo junto demais, irmão. Tem palavras, né, gás? A questão do API. Ah, não, o seu já tá sem API nenhum. Mantenha assim. Essa daí é a conta aí mesmo? Tá certo? Não, essa aqui é a minha conta. Eu vou ter que fazer isso pelo computador do meu irmão. Mas como é que faz? Você pega esse link aí e você deixa sem nada. Esse jeito... Vou até mostrar aqui pra vocês na live, gás. Esse daqui é o jeito que tá o dele. Não tem nenhum API key ativado. E é o jeito certo de... Porra, se você não mexe com API, você não precisa ter API nenhum ativado. Uhum. Então, só mantenha aí desse jeito. Mas eu vou salvar esse link, vou mandar pra ele amanhã, que aí ele faz isso pra mim. Isso. E pede pra ele entrar direto pelo link certinho que eu te mandei. Pra ele não pesquisar links nenhum, nem nada do tipo. Cuidado com site estranho, esse site aí que dá merda. E... Boa, velho. Tipo, fala pra ele não pesquisar, tipo... Steam API key no Google. Ia entrar no primeiro site e sair da merda. Nossa, mas eu jamais imaginei que você ia conseguir me esconder, velho. Eu fiquei igual louco no chat. Ele teve... Eu não vi. Na hora que eu vi, você falou... Alguém... Eu preciso falar com o Saulo. Eu achei que era alguém que... Pô, com problema. Eu já ia falar... Pô, fala aí no chat. Aí você fala, ganhou uma butterfly. Eu falei, mentira. Fake. Então você gastou 15 reais. Vamos colocar assim. 15 reais pra um item de 80. Tem um pouco de saldo na conta. Eu coloquei... Se eu não me engano, foi 10 reais que eu coloquei. Só pra pegar a chave mesmo. E o seu irmão vai ganhar um presentinho? Ah, então... É que da última vez eu incentivei ele a abrir a caixa. Com o meu saldo, ele ganhou dois mil e pouco. Eu falei, dessa vez é todo mil. Tá, tá. O mil. Eu já ganhei. Ok, 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 ok. Foi o maior profit de um inscrito, Saulo? Foi. Eu já tinha ganhado uma Emerald, né? Eu ganhei uma Emerald lá atrás. Uns dois anos vai fazer agora, né? Mas de inscrito, acho que foi o maior profit de um inscrito, velho. Em um único item? Com certeza. Parabéns. E, na moral mesmo, vou te ajudar nela. Toma muito cuidado com essa faca. É um item super caro na sua mão. E é isso. Toma cuidado, Saulo. Passei o contato do Reúne aí pra você. Porra, parabéns, irmão. Parabéns de verdade mesmo. Muito obrigado. Tem alguma declaração final? Eu acredito em Deus, né, velho? Vai trazer tudo no momento certo. Que da hora, velho. Amém. Que parabéns, velho. Valeu, viu? Valeu, tamo junto. Ele ganhou uma Butterfly Emerald na Valve. Abrindo uma caixa e vai dar entrada na casa dele. Tem filho pequeno, esposa, mora de aluguel. Uma caixa mudou a vida dele por completo. Isso é CS, my friends. Nunca será só um joguinho. Tá lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho